Fala pessoal, sou o Thiago e vamos conversar mais um dia a dia aqui na ETL Motors. Hoje estamos com o Peugeot 1.48 VALVULAS FLEX com o código do motor TU3JP. Esse motor é aplicado nos veículos da linha Peugeot 206 e 207 e na linha Citroën C3. Esse motor possui diversos problemas crônicos e um deles, o mais grave, é a mistura de óleo na água e também da água no óleo. E para solucionar esse problema, é necessário você remover o motor e a desmontagem dele por completo. Estamos no processo de montagem do motor, onde já voltou para nós tanto o bloco como o cabeçote, as peças que nós enviamos para a retífica. E nessa etapa do processo, fica muito legal, fica fácil a gente demonstrar as principais falhas que acontecem nesse motor. E vamos começar pela parte de água, no vazamento de água. A gente percebe que é um bloco de alumínio e o cabeçote também é de alumínio. E a gente tem muito problema de corrosão nesses dois componentes, principalmente pela falta do aditivo ou a utilização de um aditivo de má qualidade. No caso desse motor aqui, nós precisamos enviar para a retífica para soldar aqui internamente. Então aqui a gente tinha um problema de corrosão bem acentuado, com vários furos aqui. E o que acontece? A gente pega na oficina, levanta o carro no elevador e quando você vai verificar o motor, ele está minando água aqui do bloco do motor. Por quê? Porque ele furou daqui da parte interna, fez um furo aqui nesse espaço que vai água, fez um furo e essa água está vazando daqui da parte interna do bloco para a parte externa. E para efetuar esse serviço, é necessário você desmontar o motor inteiro para você poder soldar. Esse aqui é um dos problemas que acontece no bloco. No cabeçote, a gente tem o mesmo problema de corrosão. Então aqui também houve a necessidade de efetuar a solda nesses furos. Esses furos são passagem de água e aqui tinha corroído ao ponto de perder a vedação da junta. E essa água estava saindo daqui e indo para a câmara de combustão, estava caindo dentro do pistão, fazendo o veículo falhar. E sempre é um seguido do outro esses problemas. Primeira coisa, começa a vazar água. O cliente deixa o carro ferver. Depois que o carro ferve, acaba queimando a junta. Queimou a junta, esse carro tem um problema de perda de vedação aqui. Nessa área aqui é onde sobe a pressão de óleo do bloco do motor para o cabeçote. Na hora que ele perde essa vedação, ele também mistura o óleo que está aqui com pressão. Ele vai para a linha de água e acaba misturando também o óleo na água. Outro problema também que acontece é nessa flange traseira, que é a flange aqui da carcaça da válvula termostática. A gente nota que esse lado aqui vai água e nesse outro lado vai óleo. E quando essa junta também perde a vedação, ele acaba misturando água com óleo também. Mas a principal falha que acontece bastante, ou que é a mais crítica que você realmente tem que desmontar o motor por completo, é esses anéis. A gente percebe que esse bloco aqui é uma construção open deck. O que seria isso aí? As camisas são removíveis, diferente daquele bloco onde as camisas fazem parte da estrutura do bloco, que seria o closing deck. Aqui no caso a camisa se remove. E quando na parte inferior da camisa a gente tem uma vedação para fazer... Deixa eu tirar esse anelzinho aqui. Esse anelzinho é o que faz a vedação da camisa aqui na parte de baixo. E é muito comum também ele perder a vedação. Quando ele perde a vedação, a água que está aqui circulando, ela vai vazar aqui para dentro e lá embaixo tem óleo. E acaba misturando também a água no óleo. Depois da desmontagem do motor e a verificação das medidas, notamos que as camisas estavam ovalizadas. E no caso a gente optou pela troca do kit completo, que seria camisa, pistão e anel. O kit que nós estamos utilizando aqui é um kit original da marca Mali. Então a gente vai montar agora essa parte do motor. Já montamos aqui as camisas com os anéis novos lá embaixo. Agora vamos colocar os pistões. Fazendo a atualização do Peugeot, ontem o motor estava na bancada e hoje ele já está no carro funcionando. Então aqui a gente só está fazendo as verificações finais. Verificando se não tem vazamento de água, óleo, se o eletroventilador está ligando na temperatura adequada. Depois a gente vai finalizar a montagem. Também estamos com uma BMW 120i, ano 2008. E aqui aquele velho problema de vazamento, vazamento não, na verdade é a queima de óleo pelo escapamento. Sai daquela fumaça branca quando o carro para no farol, quando fica muito tempo em marcha lenta. A gente já tem um vídeo desse específico no nosso canal. A gente vai deixar o link na descrição desse vídeo. Para vocês saberem melhor o que acontece, como é efetuada a troca. A gente efetua a troca desses retentores no local, sem a remoção do cabeçote. Isso acaba economizando dinheiro e também diminuindo o tempo de reparo. E aqui vou dar uma palhinha para vocês do real problema. O real problema são esses retentores. Aqui a gente tem o retentor velho que nós retiramos do veículo. E aqui o retentor novo que vai ser colocado. Primeiramente a gente nota a diferença do diâmetro. E segundo, o ressecamento dele. A gente notar que ele está duro. Então aqui a gente fala que a borracha dele plastificou. Olha isso aqui como está molinho. Está vendo? E onde vai esse retentor? Ele vai aqui. Ele vai no meio da válvula aqui. Então ele faz a vedação do óleo que está aqui dentro. Com essa haste da válvula do cabeçote. Justamente para o óleo não passar daqui para lá. Caindo na câmara de combustão e sendo queimado. Saindo aquela fumaça no escapamento. Estamos com essa Dodge Journey 2014 com motor 3.6 com formato em V. E ela veio à nossa oficina com problema de vazamento de óleo. Ao levantar o veículo no elevador, a parte de baixo do motor está toda melejada. Aqui na parte superior do motor, no centro do V, vai o que a gente chama de suporte do filtro de óleo. Então aqui vai óleo, aqui vai o filtro onde a gente troca. Trabalha óleo sob pressão aqui internamente. E ao redor dele estava cheio de óleo. A gente efetuou a limpeza e após alguns dias começou a minar óleo aqui novamente. Então, esse aqui já é peça nova que eu vou retirar. Esse aqui é o suporte. E vamos falar de alguns problemas crônicos que esse suporte tem. Em toda a linha Chrysler e Jeep que esse motor é utilizado. Então, a primeira coisa que a gente nota é que aqui é uma peça plástica e aqui é uma peça de metal. Essa aqui é o radiador de óleo do motor. Que o óleo é refrigerado pela água do motor. Então, aqui dentro dela passa água e óleo. O primeiro problema que dá é o vazamento de óleo ou vazamento de água devido ao ressecamento desses órings aqui. Ou também o empenamento da peça. Por relação a uma peça plástica, ela pode ter um empenamento também. Tanto aqui, como na emenda entre essas duas partes que também tem uns órings aqui que costumam dar vazamento. O segundo problema crônico que dá, que seria o mais crítico, é a trinca internamente dentro dela. Ela acaba trincando e misturando esses dois líquidos. Ou acaba misturando o óleo na água ou a água no óleo. Isso aqui a gente já pegou na nossa oficina num Jeep Wrangler. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição desse vídeo aqui. E aqui nós estamos com a peça velha que nós vamos substituir desse veículo. Vamos substituir o componente completo. Aqui então nós temos os órings. A gente nota que já foi feita uma intervenção. Colocaram cola. E aqui está o perigo, pessoal, de você colocar cola onde não é para ser utilizada. Olha o tanto de cola que tem aqui na minha mão. Ele estava bem no furo. Aqui. Isso aqui, a gente, na verdade, não sei se já entrou alguns pedaços para dentro do motor. Mas isso aqui a gente encontrou aqui. Isso aqui pode entrar para dentro do motor. Principalmente uma galeria de óleo. E fazer um entupimento que faz você perder o motor por falta de lubrificação. Então, temos que tomar muito cuidado. Isso aqui não pode ser usado cola aqui. Somente a junta mesmo. O que é correto seria ser trocado a juntas ao invés de você manter a junta ressecada e dura. E utilizar cola tentando fazer uma vedação que a maioria das vezes não dá certo. Olha aqui o coletor também de admissão. Olha o tanto de cola que tem aqui no coletor. Essa aqui é a peça que vai aqui em cima. Que eu falei para vocês. Ela vai ali em cima. Então o pessoal também encheu de cola em todos os anéis aqui. Esses anéis também vão ser trocados. Aqui está o kitzinho dos anéis que a gente vai utilizar. Ele vem todos os anéis aqui do coletor da parte inferior. E também esses anéis da parte superior. Então esse é o serviço correto fazer. Não utilizar cola e usar anéis novos. Estamos com essa BMW 325i, ano 1994. E a reclamação do cliente é barulho na suspensão. A gente já efetuou o diagnóstico. O que a gente notou de mais grave foram nos amortecedores traseiros. Aqui estão os amortecedores de ambos os lados. Aqui já está o amortecedor que a gente efetuou a troca do coxinho do amortecedor. Do batente da haste. E da coifa de proteção da haste. Aqui é o outro lado. Ele não tinha nem o batente aqui da haste. Nem a coifa de proteção da haste. E a principal causa do barulho era o coxinho do amortecedor traseiro. Olha aqui, estourado. Esse coxinho não tem folga nenhuma. Não está estourado. Agora esse aqui. Por isso que estava o barulho. Estamos utilizando aqui tudo peças alemãs. Primeira qualidade. O coxinho da marca Optimal. Alemã. Também aqui é o batente da haste. Coifa. E outras coisas que nós vamos substituir. Que nós não removemos do veículo ainda. São as bieletas. Tanto a dianteira como a traseira. Vão ser substituídas as quatro bieletas desse veículo. Que também estão com as buchinhas estouradas. O suporte do filtro de óleo já está montado no seu local. Também já efetuamos toda a limpeza aqui do... De onde vai o coletor de admissão. Para a gente colocar o coletor. Que é esse componente aqui. Então já trocamos as juntas. Raspamos todas as colas que estavam grudadas aqui. E deu um maior trabalhão. Que agora a gente vai montar sem cola nenhuma. E as juntas aqui também. Da parte superior. Já é sábado. Estamos aqui na oficina finalizando os veículos para serem entregues aos clientes. A Diorne entregamos ontem na sexta-feira. E aqui estamos com uma Mercedes classe C 180. Essa aqui foi uma revisão básica de troca de óleo e filtro. E daqui a pouco o cliente está vindo buscar. Queria mostrar para vocês esse Peugeot. É um Peugeot 207. Com aquele velho problema de folga no rolamento do eixo traseiro. É um problema bem comum que acontece nessa linha de veículos. Que na parte traseira aqui do eixo ele vai um rolamento. E esse rolamento com o tempo ele costuma quebrar. Aqui a gente está bem vermelhinho. Olha lá os roletes lá internamente. Aquelas varetinhas ali. Aqueles são os roletes do rolamento. E aqui é uma pista. Onde esse rolamento corre. O grande problema é que quando quebra. Normalmente esse rolamento e deixa passar muito tempo. Essa pista ela danifica também. Então o que é necessário? É necessário remover o eixo por completo. E fazer a recuperação dessa pista. Para colocar um rolamento novo. Ou em alguns casos também é colocado uma bucha. E olha a folga que tem. Essa folga. Vê não? Essa é a folga que fica quando o rolamento está estourado. Olha aqui. Isso aqui causa um barulho muito grande. Porque a suspensão trabalha. E com essa folga. Ele acaba fazendo bastante barulho. E um outro grande problema desse veículo. É que sempre quando a gente vai remover o tambor. O rolamento aqui ele emperra. Ele engripa aqui dentro. Ele não sai. De jeito nenhum. E a maioria das vezes quando você tira. Você acaba estourando o rolamento. Para isso a gente tem essa ferramenta. Essa aqui é uma ferramenta que tem um. Um parafuso hidráulico aqui. Onde ela consegue aplicar. Uma força aqui de 5 toneladas. Justamente só para a gente conseguir sacar esse tambor. Então aqui a gente já está com a ferramenta. Daqui a pouco a gente vai sacar esse tambor. BMW aqui é a do retentor. Já estamos finalizando a montagem. Daqui a pouco também já vamos colocar a tampa de válvula. E na semana que vem a gente já vai entregar para o cliente. Outra coisa que ele autorizou a gente fazer. Que a gente não tinha notado inicialmente. Foi a troca das mangueiras superiores. A mangueira superior do radiador. E a mangueira inferior ali. Se a gente notar. Olha o estado dessa mangueira aqui. Como está vazando água. Essa aqui não tem nem tanto problema. Aqui olha. Já foi tudo remendado. Foi passado cola. Né pessoal. Isso aqui não pode fazer no sistema de arrefecimento. Principalmente de um carro desse. Imagina se o cliente anda com esse veículo sem água. E acaba estragando o motor. Com uma simples troca de mangueira. Tanto essa. Olha essa inferior. Não sei se dá para ver aqui. Depois quando eu tirar. Eu vou mostrar para vocês. Está cheio de cola. Lá nessa parte inferior. Tem uma emenda. Desconde o rapaz em cheio de cola. Justamente para não vazar. Mas isso aqui a gente vai deixar para o vídeo. Para o nosso próximo vídeo do nosso canal. E essa Mercedes aqui. É aquele velho problema. Velho problema das polias. Que costumam fazer bastante barulho. Ele é o mesmo motor da outra. É um motor M271. O caio está lá dentro. Ele vai dar partida. Para a gente escutar. O barulho que esse motor faz. Na hora da partida. Pode dar. Pode desligar. Está vendo? Além de ele demorar para pegar. Ele fez esse barulho. Por quê? Por causa dessas polias aqui. A grande falha são essas polias. Essas aqui são as rodas dentadas. Também que podem ser chamadas. Tanto do comando de admissão. Como o comando de escapamento. Nós temos um vídeo específico desse no nosso canal. Explicando esse barulho. Mostrando a troca passo a passo. E a manutenção desse veículo. Também nós iremos deixar para o nosso próximo vídeo. E vamos finalizando esse vídeo. Então é isso aí. Está precisando fazer uma manutenção corretiva ou primitiva no seu veículo. Motor da BMW fumando. Barulho no motor da Mercedes. Não deixe de fazer uma cotação aqui com a gente. Se você está gostando desse vídeo. Não deixe aí de curtir. E também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.